Apresentamos o resfriador de água Frizbel 50 litros, ideal para igrejas, escritórios, hospitais e escola. Para este tipo de segmento, ele atende até 125 pessoas. O produto também foi projetado para ser utilizado em empresas. O atendimento varia de 48 a 88 pessoas, dependendo do ramo de atividade. Legenda Adriana Zanotto